Música É gente, fazia dias que não ligava né Tava mexendo nessa daqui ó Essa daqui a bomba ficou top hein Foi só limpeza, mas aí o dono já comprou Agora vamos embora Pra academia Essa minha também fiz umas coisas Eu vou explicar pra vocês o que foi feito aqui Fiz umas coisinhas nela aqui Coisa rápida Tava esperando pra Ajeitar aquela dali E aí acabei fazendo na minha Seguinte Eu tava esperando ele vir pra A gente Colocar a bomba né O refio Sendo que a gente fez uma pré limpeza E aí Eu nas pressas né Aperreado pra ver o bicho Ficar boa logo Ficar legal Acabei montando Acabei montando E montei errado Um O-ring Um O-ring Eu montei errado Pronto Já canalhou a moto Quando fomos ligar Não ligou a moto direita E ficou engasopando Enfim Passamos o dia De cara né E aí Quando tivemos tempo Fomos e retiramos de novo Sendo que ele já tinha comprado o refio Eu disse Mano Compro o refio Porque se o refio tiver ferrado Aqui o da moto A gente já vai descartar E botar o novo E acabou a conversa Ele comprou o refio Sendo que eu fiquei naquele pensamento Eu vou mexer de novo Aí mexi de novo E vi que tava Tinha o O-ring Lá errado Eu tinha montado errado o O-ring Eu disse Ah mano Agora vai dar certo Fiz a limpeza da telinha Né E Fiz a limpeza da bomba também Do refio Dando aí Liguei ela na bateria E Tá aquele O K80 pra dentro E foda-se Deu certo né mano Deu errado não Velho Pra resumir Pra resumir A moto tá disparando Feito pererê Tá cortando giro Que não tava Não tava cortando giro A moto dele Não tava passando De seis mil giros Tava horrível Tava muito ruim É Não foi ou fui Tava muito ruim A moto do cara E aí mano Fui sair na moto Agora tá um foguete Tá um foguete Foguete Véi Ixi Ó os arrotada Pra gente ter enchido o tanque Vacilamos Subiu a gasolina com força Aí a minha Eu Ele demorou pra caralho Pra chegar em casa Pra chegar lá em casa Aí a minha Eu tirei as bobinas Passei o K80 Aí depois do K80 A gente sabe que não pode ligar a moto Passei o WD Tirei o grosso Depois passei o limpa contato Esperei secar Se botar nas bobinas Botar o K80 Nas bobinas E botar pra funcionar Não vai dar certo não Viu? Vou logo avisando a vocês Corro risco até de queimar Passando logo a visão Pra vocês não fazerem aí E depois da merda Caramba Tá osso Viu? Cê é doido Menino Eita CS Pra berrar Eu quero saber se vai bater mesmo Aí é isso K80 Depois do K80 WD Depois do WD Limpa contato Depois de limpa contato Deixei secar Botei no canto Ixi Aí tá assim Aí depois disso Fiz o que mais gente? É Deixa eu ver É porque eu não tô lembrando Eu mexi Sabe nela? Foi as bobinas Sim O canister Aí esqueci de gravar pra vocês Eu tava perreado Esperando ele chegar Esperando ele chegar Aí Bugou Sabe? Eu disse Mano Não vou gravar não Pro canal Vou gravar não O neutro não acende Tá vendo? É só a posição que tem aqui Deixa eu ver se eu Consegui botar Tá vendo? É no neutro Sendo que um pouquinho Pra cima Ó Aí ela entra Depois eu vejo isso aí Bem Aí Eu sei que Mexi no canixa Tava podre Fiz uma limpeza de canixa Botei lá no canto Tem muita gente Que fica falando Não sei pra que limpar canixa Aqueles canistezinhos Não sei pra que Mano Seguinte Eu gosto de limpar Eu gosto Não tá me fazendo falta Nem raiva Nem nada É fácil de fazer Pelo amor de Deus Tira dois parafusos V8 Fácil demais Tirou aquilo ali Passa um descarbonizante Joga pro canto de novo Tchau E é isso aí Aí vim nela Só pra circular Olha mano Que a moto parada É foda E a noite Eu volto com vocês Aqui Hoje eu acho Que eu vou dar um banho Depois do banho Já sabem né Depois do banho Já sabem A moto já Vai dar boda Mas é É isso aí mesmo E vamos ter uma viagem Vamos ter uma viagem agora Só rolê Rolêzinho besta Vamos pra areia Areia Paraíba Dá um pinote por lá Dá um pinote por lá Não tem um pinote por lá Ha 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 Não tem um pinote por lá 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 Vamos ver quanto é que a minha é dada primeiro no modo C Vamos ver quanto é que a minha é dada primeiro no modo C Não tem um pinote por lá Não tem um pinote por lá Não tem um pinote por lá Eu peraí que deu um pinote por lá Eu peraí que deu um pinote por lá Eu acho que foi a carenagem aqui que deu uma... Deu um afogado aqui, ó. Quer ver? Foi. Bateu na minha coxa aqui, mano. Deu uma gemida aqui na minha coxa. Bateu na minha coxa. Bateu na minha coxa. Bateu na minha coxa. Tchau, tchau, tchau.